Eu não vou te deixar, eu nem Fique calma no dia do nosso neném Eu assumo sem medo o que a gente faz Uma conversa com seus pais Eles dirão que és louca Eu sou um aproveitador Mas ouvirão de minha boca Tudo que fiz foi por amor Baby, não chore tanto assim Cuidado com o nosso guri Quando eu falar com seus velhos Torce por mim Eu não vou te deixar, eu nem Fique calma no dia do nosso neném Eu assumo sem medo o que a gente faz Uma conversa com seus pais Eu não vou te deixar, eu nem Fique calma no dia do nosso neném Eu assumo sem medo o que a gente faz Uma conversa com seus pais Eles dirão que és louca Eu sou um aproveitador Mas ouvirão de minha boca Tudo que fiz foi por amor Baby, não chore tanto assim Cuidado com o nosso guri Quando eu falar com seus velhos Quando eu falar com seus velhos Torce por mim Eu não vou te deixar, eu nem Fique calma no dia do nosso neném Eu assumo sem medo o que a gente faz Uma conversa com seus pais Eu não vou te deixar, eu nem Fique calma no dia do nosso neném Eu assumo sem medo o que a gente faz Uma conversa com seus pais Eu não vou te deixar, eu nem Fique calma no dia do nosso neném Eu assumo sem medo o que a gente faz Uma conversa com seus pais Eu não vou te deixar, eu nem Fique calma no dia do nosso neném 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 Fique calma no dia do nosso neném